Olá, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. E o assunto de hoje, galera, é um pouco polêmico. Eu quero saber que caralho é esse que tá acontecendo, que a GVT quer controlar a sua punheta. Então, puxa a vinheta, porra! Então, galera, essa notícia saiu na semana passada e eu tô tentando entender ela até agora. O que aconteceu é que a provedora de internet, GVT, está tentando bloquear sua punheta. Sim, essa provedora de internet tá falando foda-se pro seu momento feliz sozinho no seu quarto, entendeu? O tão famoso self-sex está sendo atrapalhado por conta da GVT. GVT, o que caralhos você tá fazendo, GVT? Não bloca o caralho do Xvideos, não. Imagina o seguinte, você tem GVT na sua casa e você tá lá de boa querendo se divertir sozinho. Famosos 5 contra 1. Daí você põe o vídeo pra carregar, ele não carrega e aparece uma mensagem na tela. GVT não quer que você se masturbe. GVT, você quer criar mais assassinos? É isso que você tá pensando? Você quer foder ainda mais o Brasil? Porque é isso que vai acontecer, entendeu? Já tão fodendo a gente com a conta de luz lá no caralho, imposto lá na puta que pariu. E você ainda quer impedir o povo brasileiro de se masturbar? GVT, você tá mandando mal, GVT. Não é assim que funciona. Tira tudo do brasileiro. A gente consegue viver quase sem tudo. A gente tá pouco se fudendo com muita coisa. O que tá errado, se você for parar pra pensar aí. Mas, mano, não tira a porra da punheta da galera, entendeu? Deixa a galera se divertir. Você deveria liberar mais banda pro Xvideos, entendeu? Porque você já viu alguém ficar chateado porque o porno carregou rápido? Eu nunca vi. Você já viu alguém ficar triste porque conseguiu acessar os três vídeos e dar o jump pra cena que eles queriam ver? Meu Deus. Ninguém fica triste, entendeu? Quando a internet carrega o porno rápido. Isso facilitaria muita coisa. As pessoas não brigariam tanto. Ninguém fica triste porque se masturbou demais, entendeu? Então, GVT, para. Para. Libera a banda pro Xvideos. Deixa essa molecada aí contente. Será que rola? Você tá mandando mal. Você que tá assistindo, se você tem GVT, manda um tweet pra eles falando assim GVT libera minha punheta. Isso aí seria uma hashtag bem polêmica pra ter no Twitter. Assim, hashtag GVT libera minha punheta. Eu vou tweetar isso. Se você quiser, tweeta aí. Eu não sei, né? Não mando em você. Mas ia ser louco se vocês virassem top trending, né? GVT libera minha punheta. Ia ser massa pra caralho. Gente, se você tem GVT, você se fodeu, entendeu? Porque não tem... Se você é de menor, não tem como você chegar pra sua mãe e falar assim Ô mãe, será que tem como você mudar a internet e tal? Porque GVT tá ruim. É meio tempo. Se você mora sozinho, foda-se, foda-se, foda-se. Troca. Sai da porra da GVT. Vai pra uma que vai deixar a sua punheta feliz, entendeu? Mas galera, se você tem GVT e você quer se masturbar, a única dica que eu te dou é, sei lá, mano. Pega um 3G mais foda. Porque mudar de site, eu sei que é um negócio complexo. Porque já tem o formato que você gosta, né? As categorias, você já sabe onde é que clicar e tudo mais. Então, gente, se você achar legal, dá uma tweetada aí. Hashtag GVT libera minha punheta. Que é nóis que a voa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço aí pra todos vocês e... Alô! Alô! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Cause subscribe makes you feel good.